Aê, papo reto pra não falar que depois não avizou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano! Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurrar, empurrar, empurrar que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me faz demais Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me faz demais Não importa Bota DJ Felipe aí pra tocar DJ Felipe né? Fazendo barulho Não 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 não, esse aí não, esse aí não cara Aquele lá, aquele lá desde 1995 da antiga Porque nós é original, porra Isso, isso, ele mesmo Bota pra estralar essa porra aí, cara Aê, passa por reto pra não falar que ele pôde a nova visão, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Esse é original, porra Já falei que ele narra putaria É original da putaria, hein Puxa lá nas castas, radinho na cintura Pônei de pra trás, só caçando puta Puxa lá nas castas, radinho na cintura Pônei de pra trás, só caçando puta Puxa lá nas castas, radinho na cintura Pônei de pra trás, só caçando puta Puxa lá nas castas, radinho na cintura Pônei de pra trás, só caçando puta Só caçando, só caçando, só caçando puta Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, 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 que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, 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 que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais O novinho me fode mais